Olá, boa noite. O E Notícia entrevista hoje o cientista político Cláudio Couto. Ele é formado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Couto fez pós-doutorado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas e colunista de política do jornal Valor Econômico. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter ele aqui no E Notícia. Prazer é meu. Professor, poucas vezes a agenda política brasileira teve tão quente, né, nesses últimos seis, sete meses. A gente viu, assistiu a uma sucessão de capítulos. Vamos começar pelo último capítulo, que foi anunciado nessa semana, a redução da meta de superávit fiscal do governo, superávit primário do governo. Não vai conseguir cumprir 1,1%, teve que reduzir isso para 0,15%, com chance, inclusive, de haver déficit. Qual o efeito, a agenda do governo durante todo o primeiro semestre se deu justamente em torno desse ajuste fiscal? Qual o efeito político e econômico dessa redução? Pode ser visto como um fracasso, mais um fracasso do governo? Olha, eu creio que não. Há uma leitura pessimista possível, que é a leitura de que o governo, na realidade, prometeu, já no seu início, algo que não poderia cumprir e foi obrigado a voltar atrás e, assim, frustra a todos. Uma outra leitura, e eu tendo a compartilhar dela, é que, na realidade, o governo está sendo, nesse momento, mais realista do que foi no começo, em função do próprio andamento, tanto da aprovação das medidas no Congresso, como do funcionamento da economia. Vi, inclusive, alguns economistas que são insuspeitos, desse ponto de vista, não são economistas governistas, muito pelo contrário, apontando que isso é bom, porque mostra o seguinte, é lá que podemos chegar e, portanto, não faz sentido mais apostarmos em outra coisa. Ao dizer isso, o governo sinaliza, entretanto, que essa travessia no deserto vai ser, talvez, muito mais longa do que aquilo que se esperava do começo. E algo como se poderia apostar, um tempo atrás, de que nós teríamos um início de retomada da economia no segundo semestre do ano que vem ou, quem sabe, a partir de 2017, isso, em boa medida, foi postilado. A gente não tem esse horizonte da retomada, né? Eu acho que não. A gente deve ter uma economia que vai caminhar de maneira muito lenta e vai só começar a retomar o seu ímpeto, talvez, já no ano da próxima eleição. O que faz com que muitos daqueles que apostavam no desgaste do governo em função das suas estratégias políticas devam estar, nesse momento, mais otimistas. É interessante porque o mercado tem um termo muito apropriado para falar dessa economia que anda de lado, né? E é verdade, é uma economia que tem, pelo menos, uma recessão nesse ano, talvez no ano que vem, não se sabe, e depois pode andar de lado até 2018. Agora, professor, o Congresso reduziu o tamanho dos cortes propostos pelo governo, aprovou bombas fiscais, demorou para votar grande parte desse ajuste, a parte das desonerações, por exemplo, ainda precisa ser votada no Senado. O Congresso contribuiu, é responsável, em parte, pelo fracasso dessa primeira meta proposta pelo governo de 1,1%? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. É claro que o Congresso não é o único culpado, porque quem armou essa bomba foi o próprio governo na gestão anterior da presidente Dilma Rousseff. Então, na realidade, o Congresso não construiu esse problema com o qual o governo se defronta hoje e o país se defronta hoje. Mas todas essas medidas, o que eu diria que são medidas, por falta de um melhor termo, eu diria, sobretudo, de uma direita predatória. Quer dizer, a gente poderia falar de uma direita liberal, muito preocupada com a austeridade. Essa direita que vota a favor dessas medidas não tem preocupação nenhuma com a austeridade, muito pelo contrário. Ela entende que é possível você ter um ajuste ilimitado para a aposentadoria sem que isso quebre a Previdência, que as pessoas simplesmente não vão viver mais. Então, o fator previdenciário é uma coisa desimportante. E, ao mesmo tempo, são pessoas que defendem outros campos medidas altamente conservadoras. A bancada da bala, por exemplo, vai e vota a favor, de um lado, da redução da maioridade penal e, de outro lado, ela vota a favor do gasto público desenfreado no populismo das aposentadorias. É incoerente do ponto de vista disso que eu chamei de uma direita. Ou seja, não é uma direita liberal, é uma direita predatória. E, junto com eles, vem alguns sindicalistas que também apoiam esse tipo de medida. O ex-presidente da Força Sindical, que é também o deputado Paulinho da Força, sempre apoiando o fim do fator previdenciário, ou seja, a gente que aposta, na realidade, na destruição da Previdência Social no longo prazo. É aproveitar tudo hoje para não ter nada amanhã. Porque existe uma parcela, por exemplo, do PT que faz isso por convicção, né? Porque são medidas sociais... São temas mais progressistas, esquecistas. Agora, a direita que faz isso, a coerência entre eles não seria a derrota política do governo? Quer dizer, votar qualquer medida que derrote o governo, a oposição do quanto pior melhor? Eu acho que há quem faz isso hoje no PSDB. O PSDB tem votado sistematicamente contra coisas que o PSDB historicamente defendeu e, inclusive, implementou quando era governo. É incoerente? Totalmente. Um tucano hoje votar contra o fator previdenciário, que foi aprovado durante o governo Fernando Henrique. Exatamente. Não é atoa que tem gente do PSDB criticando, ele está sendo profundamente incoerente. Agora, tem alguns políticos que eu diria que eu não sei nem o quanto acredito, mas eles jogam para a torcida nessa área. Por isso que eu falo que é um populismo de direita do ponto de vista de ser perdulário fiscalmente. Há parlamentares que fizeram a sua carreira inteira dizendo que o seu objetivo é melhorar a vida do aposentado. Só que melhorar a vida do aposentado para eles não é garantir esse aposentado, que daqui a 40 anos a aposentadoria dele ainda vai ser paga porque a Previdência vai continuar existindo. Mas é dizer para esse aposentado que ele vai ter um reajuste para o mês que vem. Isso, na realidade, não é apostar na sustentabilidade fiscal do país. É apostar, na realidade, no colapso da nossa economia. E é por isso que eu entendo que é uma tremenda irresponsabilidade. Acho que há vários grupos aí. Mesmo dentro do PT, o senador lá do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, há anos advoga também medidas desse tipo. Eu acho que ele acredita mesmo nisso. Eu acho uma pena que ele acredite porque é ilusório. Isso vai destruir a Previdência no longo prazo. Há gente no seu partido que tem uma postura responsável. O próprio ministro da Previdência Social é oriundo do PT e tem uma postura diferente com relação a isso. Ou seja, eu entendo que nós temos aí uma aliança perversa, sobretudo no campo previdenciário. Por isso que eu estou enfatizando muito essa questão, porque isso foi um dos temas que apareceu aí, que é uma aliança perversa de gente que quer garantir ganhos no curto prazo, fazendo com que a véspera de tudo seja o amanhã de nada. E é isso que está se votando no Congresso. Mas, em parte, não é uma incoerência do próprio PT no governo? Porque tem petistas históricos que sempre defenderam medidas desse tipo da Previdência, como Paulo Paim, como o senhor disse, fazem isso por convicção. Então, quer dizer, não foi essa mudança da postura do PT no governo, recentemente advogando medidas de austeridade fiscal, que muitos chamam, inclusive, de estelionato eleitoral? A presidente Dilma foi eleita com uma agenda positiva e, de repente, chega no governo e impõe uma agenda de ajuste fiscal, que é a agenda da oposição, é a agenda do PSDB. E agora, até o próprio economista Luiz Gonzaga Beluso definiu bem, agora está sendo feito o ajuste do ajuste. Houve estelionato eleitoral, na sua opinião? Olha, eu acho que estelionato eleitoral é um termo forte, mas talvez tenha havido um ocultamento daquilo que realmente se precisava fazer. A presidente Dilma e a sua equipe econômica do primeiro mandato acreditavam naquilo que fizeram no primeiro mandato. Só que eu acredito que, ao final desse primeiro mandato, já durante o período eleitoral, tinha ficado claro, ao menos para a presidente, talvez não para a sua equipe econômica de então, que aquilo não deu certo, não funcionou. Gerou a retomada da inflação, começou a jogar a economia em marcha lenta, arrebentou as contas públicas e a gente está vendo todos os problemas agora. Tanto que ela começa o segundo mandato nomeando para a ministra da Fazenda alguém que é diametralmente oposto àquilo que foi a equipe econômica do seu primeiro mandato. Mas você acha que ela faz isso por convicção ou a contra gosto? Eu acho que ela faz isso um pouco pelas duas razões, embora possa parecer contraditório. Ou seja, ela faz por convicção a contra gosto, ou seja, ela se convenceu de que estava errada. E ao se convencer de que estava errada... Mas não admitiu que estava errada. Jamais. Ela não admitiu sequer que está mudando a política econômica. E é uma distância muito grande. Uma autocrítica faria bem ao PT, ao governo? Eu acho que faz falta. O PT, acho que aí até por uma série de outras razões também, precisa fazer uma profunda autocrítica. Agora, para ela, é difícil talvez admitir, nesse momento, sobretudo depois que falou na eleição, que era o seu opositor, que implementaria um ajuste fiscal e medidas duríssimas, que seriam contrárias ao trabalhador, faria o prato de comida subir do prato da mesa do trabalhador, falar que ela está fazendo exatamente aquilo. É por isso que ela, na realidade, está dizendo que o que ela está fazendo é ajustar a mesma política econômica que já vinha antes. Mas quem conhece minimamente o funcionamento da economia sabe que não é isso que está acontecendo. Que o que nós temos aí é uma política econômica diametralmente oposta ao anterior, me parece. Uma inflexão correta. Acho que a política econômica anterior era profundamente equivocada. Era um desenvolvimentismo que não incentiva empresário a investir. Então, que raio de desenvolvimentismo é esse? De vez em quando eu ouço alguém falando, ah, mas o problema é que os empresários não investiram. Ah, mas o empresário é burro, ele boicota o governo de propósito para ele se prejudicar, ou é a política econômica que não mostra para esse empresário que ele precisa investir, que é bom negócio investir. Eu entendo que é o primeiro. É por isso que eu acho que é um desenvolvimentismo manco, um desenvolvimentismo equivocado. Mas o governo até tentou ajudar os empresários com as desonerações de impostos, do IPI, de setores da indústria que foram muito beneficiados pelos financiamentos do BNDES. Quer dizer, o governo lançou mão de uma série de políticas, então, que não funcionaram. Não funcionaram. E o que é muito interessante, o empresário, mesmo recebendo esse tipo de incentivo, ele não investe. Porque, de alguma maneira, ele desconfia do cenário geral. Ele olha para o cenário geral e fala, tudo bem, eu estou recebendo algo aqui agora, mas isso não é sustentável como um todo. Mas agora ele reclama e diz que faz falta, né? E quer de novo. É aquele patrimonialismo que ele definiu logo no discurso dele de pós. É que eu acho que tem vários tipos de empresários. Tem o patrimonialismo também, eu acho que tem isso. E eu voltaria até para a situação do aposentado. É como um aposentado que mês que vem recebe um aumento, porque os deputados aprovaram esse aumento. Fica feliz. Que bom, eu tenho mais dinheiro. Só que se ele for um aposentado mais consciente e ele achar que vai sobreviver mais uns 30 anos ainda, ele olha, nossa, eu estou ganhando bem agora, mas eu tenho certeza que isso aqui não vai se sustentar daqui a 20 anos, quando eu ainda vou precisar continuar recebendo essa aposentadoria. Um empresário um pouco mais esclarecido também nota isso. Ele sabe que um benefício desse tipo no curto prazo pode significar a inviabilidade do negócio dele no longo prazo. É esse o ponto. Agora, Cláudio, o Levi perde força com esse anúncio da redução da meta fiscal, né? Porque ele era aquele grande ministro, super ministro do governo Dilma. Você vê de alguma forma que ele vem sendo enfraquecido, que ele vem se enfraquecendo, porque não era isso que ele queria. Ficou muito claro que ele queria manter a meta, pelo menos até setembro, para que o governo fizesse o esforço para passar um sinal de que o ajuste era levado muito a sério para o mercado e ele foi voz derrotada, né? Isso ficou muito claro. Então, eu acho que é um cenário ambíguo. Eu acho que não é tão claro exatamente como é que o Levi sai daí. Se o que prevalecer ao fim e ao cabo foi a interpretação de que isso foi uma derrota interna no governo para ele, que ele queria uma outra coisa, mas que foi obrigado a engolir isso, como é uma das versões que aparece, aí realmente ele sai enfraquecido. Se, entretanto, o que acabar prevalecendo é que houve uma percepção geral de que realmente o objetivo inicial era inatingível, e era inatingível não só por conta de erros do governo, do ministro da Fazenda ou do ministro do Planejamento, mas por conta de dificuldades no Congresso, em primeiro lugar, problemas objetivos que estão além daquilo que o próprio governo pode resolver. E ele tentou, a gente viu que ele tentou. É verdade. E dificuldades na economia, estruturalmente, ou seja, se a economia está em marcha lenta, a arrecadação vai ser menor do que se esperava. Logo, você não vai ter receita suficiente para atingir aquele superávit. E, em um dado momento, se apercebendo dessas situações, o ministro fala, olha, é preciso reconhecer que não vamos atingir aquilo que pensávamos no começo, vamos fazer aqui uma correção de rumos. Ele usou uma expressão interessante, nós mudamos a posição das velas de acordo com o vento. Eu acho que ele tem razão ao falar isso. Se isso for a leitura que prevalecer ao final, eu entendo que o ministro sai mais fortalecido do que enfraquecido. Então, eu ainda aguardaria um pouco para poder ter um diagnóstico mais claro de como é que o ministro sai. Acho que isso vai depender do andamento das próximas medidas, inclusive como é que o mercado de um lado e o Congresso de hoje vão reagir a elas. É, o mercado hoje, na quinta-feira, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, está reagindo mal. O dólar já está na casa dos 3,30, mas talvez seja uma primeira reação, a meta foi reajustada muito para baixo, praticamente zero, então pode haver... E talvez uma reação, inclusive, de ajuste, porque, afinal de contas, o cenário era um, o preço era um, o cenário é outro, o preço é outro. Tem que esperar que as agências de risco não rebaixem o grau de investimento do Brasil, porque aí esse seria um problema grave. Isso eu acho que seria muito grave. Embora isso também possa ser que as agências também pensam, bem, como o cenário não era aquele, a situação é pior do que a gente sabia inicialmente. Isso não é culpa necessariamente do ministro, mas isso é culpa da situação. Claro que não, existe um esforço. E foi o recado, a mensagem que ele tentou passar antes. A gente não está desistindo do ajuste, o ajuste é mantido, só revendo aqui as expectativas para deixá-las claras para o mercado. Agora, Cláudio, que manobra fica para o governo? Porque se a gente falou nesse horizonte dos próximos dois anos, pelo menos 2015, 2016, talvez 2017, contaminados por esse mau humor econômico, é possível voltar aquela agenda positiva, por exemplo, como prega o ex-presidente Lula, de viagens, de inaugurações de obras? Existe margem de manobra para esse governo? Olha, eu acho difícil por uma questão fiscal. Você não vai ter grandes investimentos públicos sem recursos. Então, em parte, essa agenda positiva está inviabilizada pela falta de dinheiro do governo. E mais, se o governo tenta voluntaristicamente iniciar algum tipo de intervenção desse tipo, eu duvido que ele vai conseguir investidores para entrar nos negócios, porque esses investidores vão desconfiar das possibilidades para o futuro. Quem é que vai, por exemplo, investir numa grande obra de infraestrutura, achando que simplesmente não vai haver demanda porque a economia vai desandar? É, porque houve o lançamento daquele grande pacote de infraestrutura, de concessões mais um, mas, enfim, agora a gente tem que esperar para ver se vai aparecer interessado. Eu acredito que as concessões podem, por exemplo, funcionar melhor se os empresários que podem vir investir aí acharem que a economia vai retomar. Só que eu acho que eles só vão acreditar que a economia vai retomar, mesmo que seja daqui a dois ou três anos, se o governo mantiver o rumo. Se ele mostrar que vai efetivamente colocar as contas públicas em ordem, isso vai mais à frente permitir uma redução da taxa de juros, Mas até isso acontecer é o quê? É um governo que vira refém, que fica refém, continua refém do Congresso, dos acontecimentos? Aí eu acho que é uma outra questão. Eu acho que uma coisa é o governo ser refém do Congresso, outra coisa é o governo ser refém das condições econômicas que ele criou para si próprio. Desse ponto de vista, eu acho que o governo é, nesse sentido mesmo, profundamente limitado por um cenário macroeconômico que ele próprio criou e que limita as suas possibilidades. Isso é uma coisa. A outra coisa é a relação que esse governo consegue manter com a classe política, de modo geral, e com o Congresso em particular. Essa, eu diria, de certa maneira, independe do que ele vier a fazer na área econômica. Por quê? Porque você tem um problema de como se entender com o principal parceiro, que é o PMDB, e a gente sabe que essa é uma situação que está completamente deteriorada, como você se entende com outros partidos ali, e também essa situação não vai bem. Inclusive pelo fato de que, como você tem investigações avançando, que atingem vários desses aliados, dos mais variados partidos, veja o que aconteceu com o PP, um partido que estava lá metido na área da Petrobras, que justamente foi objeto das investigações, e de repente quase não sobrou ninguém no PP que não tivesse sido atingido, ao ponto do ex-prefeito, ex-governador, Paulo Maluf, falar que ele não estava envolvido com isso, olha se é a prova de que ele não tem problemas, né? Quer dizer, incrível, né? Porque pegou quase todo mundo do PP, não pegou o Maluf, ao ponto dele até poder vir a público fazer troça com esse tipo de situação. Agora, Cláudio, vamos falar da principal... Então, só um ponto. Então, imagine que a relação com o PP fica difícil também. Os mandados de busca e apreensão, inclusive em casas de parlamentares do PP, fizeram com que gente do PP ficasse irritadíssima com o governo, exigindo que o ministro da Justiça controlasse a Polícia Federal, ou seja, não deixasse a Polícia Federal fazer o seu trabalho. Como é que você vai se relacionar com uma base que opera nesse registro? Que exige que o governo cometa novas ilegalidades para cobertar as antigas. E aí as pessoas votam contra você porque você faz o certo, ou pelo menos não faz o errado. E aí realmente fica muito difícil. E aí eu diria, independe do que a economia produzir. Agora, e o rompimento do Eduardo Cunha, né? Porque no desfecho da semana passada, na semana anterior, foi isso que a gente teve. Ele anunciou um rompimento com o governo depois daquela delação premiada em que o Júlio Camargo, o consultor, o acusa de ter recebido 5 milhões de dólares em propina de negócios da Petrobras. Como é que fica a volta do recesso parlamentar? A partir de agosto, a vida do governo deve ficar mais difícil? É o que parece. Quer dizer, ele de cara vai liberar o andamento de mais de uma dezena de processos de impeachment. E parece que podem chegar mais uns quatro pela frente. Além disso, CPIs, CPI do BNDES, ou seja, alguma coisa que pode atazanar a vida do governo, vai perturbar os negócios, enfim, vai ser uma coisa muito complicada. E alguém que também vai dificultar a tramitação de projetos de interesse do governo. Além de botar em votação coisas que não interessam, pode prejudicar a votação das coisas que são necessárias. Existe em alto e bom som das medidas econômicas, aquela repatriação de recursos no exterior, que foram ilegalmente para o exterior, ele já deixou claro que vai dificultar a aprovação dessas medidas. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, a gente está diante de uma liderança política que detém um posto institucional importante, que é o de presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro na linha de sucessão presidencial, e que tem, para se proteger como estratégia, a sabotagem do país. Eu não digo nem a sabotagem do governo, porque você hoje, sabotar medidas fiscais que são necessárias para botar a economia nos trilhos, é uma sabotagem ao país. Qualquer governo, ao ser sabotado nesse campo, estaria tendo o país prejudicado por tabela. É isso que, na realidade, o presidente da Câmara está fazendo. Agora, qual é o problema aí? Ele era uma liderança, é ainda, talvez, que conseguiu se tornar a primeira liderança nacional do PMDB desde Ulisses Guimarães. Eu acho que isso é um traço muito importante que precisa ser notado. O PMDB, desde a morte de Ulisses para cá, ou talvez desde, pelo menos, a candidatura fracassada de Ulisses à presidência para cá, não teve o surgimento de nenhuma liderança política que tivesse realmente projeção nacional e um discurso para o país. Ele teve caciques regionais, figuras que eram muito fortes em seus estados, ele teve chefes do poder legislativo, ou seja, lideranças importantes, ou dentro do legislativo e para dentro do legislativo, ou importantes dentro do próprio partido, acho que o Michel Temer é um bom exemplo, uma liderança muito importante para dentro da Câmara e para dentro do PMDB. Mas com pouca expressão popular ou para fora, para a sociedade. Teve até dificuldade de se reeleger deputado. E não tinha um discurso para a nação. Não era alguém que você podia falar, esse é um potencial candidato a presidente. A gente começou a ver a possibilidade de Cunha ser um candidato a presidente. E você acha que ele tem esse discurso? Esse discurso conservador que representa uma parcela importante da sociedade brasileira? Eu acho que sim. Eu acho que ele é, não apenas o primeiro PMDBista desde Ulisses a ter liderança nacional, mas ele é o primeiro nome, francamente de direita, de grande projeção, a poder ser candidato a presidente da República. E eu falando francamente de direita, porque eu estou pondo de lado aí, claro, candidatos relevantes de partidos nanicos. Que isso a gente sempre teve, tem em todas as eleições, mas são inexpressivos, são folclóricos. Folclóricos e tudo mais. Ou candidatos, por exemplo, do PSDB, que têm uma outra trajetória, uma outra situação, mesmo que tenham assumido um discurso mais à direita nos últimos anos, não são, provavelmente, o que a gente pode dizer, abertamente candidatos de direita. Então, eu acho que o Cunha entra de uma forma diferente. Só que, com o perdão do trocadilho, houve uma Cunha sobre ele. E essa Cunha, qual foi? Foi ele aparecer também enredado nos problemas de corrupção da Petrobras pela fala de uma delação premiada. É claro que delação premiada tem que ser tomada com a devida cautela, porque alguém falou que é verdade. Tem que haver provas. Isso não vale só para o Cunha, isso vale para todo mundo. Para todo mundo. Então, a delação premiada é a oportunidade de buscar provas mais efetivas, provas mais eficazes. Mas, claro que isso lhe prejudicou. E a reação que ele teve a isso, me parece, foi uma reação imprópria para quem estava tentando orçar um voo maior. Porque ele partiu para o ataque. Foi o quê? Foi uma reação meio suicida, meio kamikaze, assim? Não sei se existe. Abandonada, me lembrou um pouco o Ike Batista, assim, uma coisa meio... Eu vou com tudo, assim, vou arriscar. Olha, talvez venha a se mostrar suicida. Eu ainda não tenho certeza se já foi um suicídio, mas eu diria que foi uma reação de quem acusou o golpe. Uma reação de alguém que passou o recibo. Porque, primeiro, quando ele disse que ele fez um rompimento pessoal com a presidente. Puxa vida, parece conversa de celebridade, né? De por que que ele se separou daquele e tal. Vou contar tudo sobre o meu divórcio. Reação pessoal. Ele é um chefe de poder. Ele é uma liderança política de um partido importante. Ele é um político de projeção nacional. As questões políticas não são pessoais nesse sentido. Quando ele fala, parece que está fazendo beicinho. Agora, se apequenou. E o pior é que ele separa. Ele disse que ele rompeu esse rompimento, essa ruptura pessoal com a presidente Dilma, com o governo, mas que no cargo, institucionalmente, ele ainda vai continuar comandando a Câmara. Como presidente da Câmara, ele não rompeu com ele. Quer dizer, fica um discurso contraditório. Mas você não entende como é que, no cargo de presidente da Câmara, ele vai agir institucionalmente, sendo que, pessoalmente, ele rompeu com o governo? Parece um moleque birrento. Só falta deitar no chão e espernear. Porque não tem cabimento esse tipo de coisa. Se ele é um chefe de poder, ele tem que falar nesses termos, não em termos de rompimento pessoal. É por isso que eu acho que ele se apequenou e é por isso que houve uma série de sinalizações dentro do seu partido, mesmo na oposição, de afastamento com relação a ele. Foi um erro estratégico do público. Eu acho que foi um erro gravíssimo. Se ele vai se recuperar desse erro ou não, é uma outra questão. Mas para quem vinha numa ascensão muito significativa para se colocar como essa liderança nacional da direita e do PMDB, eu acho que foi uma escorregada feia. Havia outra saída? Eu acho que a saída que havia era, primeiro, com relação ao juiz de primeira instância, o Sérgio Moro, que inclusive virou queridinho da nação, de repente ele vai falar mal do juiz também. Mais um erro. Um equívoco do ponto de vista da sua estratégia. Com relação ao juiz, em vez de dizer que ele se achava dono do mundo, querer desqualificar o juiz, colocar a coisa de maneira mais sóbria. Falar, olha, o juiz aqui não podia ter feito isso, eu vou reclamar ao Supremo e tal, mas sem, na verdade, ir dar peitada no juiz, como fez. Inclusive, porque se o juiz é tão desimportante, como ele vai dar peitada em alguém tão irrelevante do ponto de vista do seu cargo? Acho que esse é um erro grave que ele cometeu. Segundo, essa coisa do beicinho de romper pessoalmente com a presidente. Terceiro, usar a cadeia de rádio e TV nacional da Câmara para, na realidade, fazer propaganda pessoal. É mais uma escorregada. Ele, a rigor, não precisava disso nesse momento. Ou seja, acho que tomou uma série de iniciativas aí que mostram que talvez o sucesso tenha ele subido a cabeça e isso pode acabar, no fim das contas, comprometendo a sua estratégia de mais longo prazo. Cláudio, vou interromper a nossa conversa, que está muito boa, a gente já estourou completamente esse primeiro bloco, então preciso chamar o intervalo rapidinho, mas a gente volta para continuar falando, fazer esse fechamento sobre Eduardo Cunha e falar sobre outros assuntos também. É já, já. Olá, estamos de volta com o cientista político Cláudio Couto. Professor, o senhor acha que o deputado Eduardo Cunha tende a ficar mais isolado se ele for denunciado pelo Procurador-Geral da República, o que já é dado como certo, ou ele ainda terá apoio suficiente no baixo clero da Câmara e entre outras figuras do PMDB? Olha, eu acho que ele ainda vai ter apoio. A questão é que talvez esse apoio se reduza em relação àquilo que inicialmente estava posto. Sobretudo, essa oposição mais estruturada, mais organizada, mais tradicional governo que está concentrada no PSDB, essa eu diria que tende a se afastar do Cunha em boa medida, pelo menos quando a gente pensa no PSDB nos seus grandes quadros. Imagino, pelo menos é o que faria sentido para eles caso o Cunha realmente venha a se comprometer. Aliás, até agora houve um grande silêncio do PSDB em relação a esse assunto. É, é um silêncio eloquente, eu diria, porque é um silêncio que na realidade mostra que estão querendo se diferenciar do Cunha. Agora, por outro lado, existe um baixo clero, uma raia miúda do Congresso, de uma série de políticos que participam de operações, digamos, heterodoxas e que talvez possam se sentir solidários ao Cunha porque vão se reconhecer nele. Esses aí talvez lhe acompanhem, porque sabem que se não lhe acompanhar, também não lhe sobrará espaço de proteção. Cunha ainda é o presidente da Câmara, ainda é alguém poderoso e se não for forçado a renunciar em função de eventuais desdobramentos desse processo, pode acabar, no fim das contas, montando aí uma barricada junto com essas lideranças, essas sub-lideranças em alguns casos, para que elas lhe protejam e ele as proteja. Agora, você acha que poderia... Agora, isso talvez seja insuficiente para voos mais altos. Você acha que poderia acontecer com o Cunha, algo parecido com o que aconteceu com o Renan Calheiros em 2007? Houve uma série de denúncias, inclusive que as despesas pessoais dele seriam pagas pelo lobista de uma construtora, aliás, ele é réu por esse processo agora, e ele foi obrigado a renunciar ao cargo de presidência, à presidência do Senado, para manter o cargo. Pode acontecer algo parecido com o Cunha? Eu acho que pode. Eu acho que tudo vai depender do que efetivamente for revelado. Só alguém falou que foi achacado por ele e que acabou pagando propina, é uma coisa. Haver evidências disso é outra. Se a gente pegar aí um paralelo com outro presidente de casa, também controverso, Severino Cavalcante. Cunha é muito mais sofisticado que Severino Cavalcante, é uma liderança muito mais articulada, sobre todos os aspectos, e também lida com situações muito mais volumosas. Severino Cavalcante acabou renunciando por uma situação ridícula, que foi, no fim das contas, o achar que é o dono do restaurante da Câmara dos Deputados, que é uma coisa patética para um presidente de poder. 5 milhões de uma construtora que tem aí uma série de articulações importantes, atua como fornecedora importante de governo, tem um outro significado. Se isso vier a ser comprovado, se foi insustentável para Severino, imagine para Cunha. Se foi insustentável para Renan, para ele, da mesma maneira, será. Claro que ele pode querer resistir a qualquer custo. Mas você acha que só a denúncia não será suficiente? A não ser que ele perca muito poder, força política dentro da Câmara. Eu acho que só a denúncia é insuficiente se não aparecerem outros elementos que reforcem isso que a denúncia traz. É, porque a denúncia já implica em que existem indícios bastante sólidos para achar que aquela pessoa merece virar réu. É que é a velha história da palavra de um contra a palavra do outro. Ele mesmo falou o que é uma careação. Se houver uma careação, ele, do jeito como é assertivo, tira de letra essa careação. Agora, a questão é, se aparecerem outros elementos ou outras denúncias de terceiros que confirmem coisas parecidas, aí eu acho que a situação realmente fica insustentável e aí não há apoio que seja suficiente junto à raia miúda. Como a Lava Jota é imprevisível, não se resta esperar. Vai saber o que aparece depois. Agora, me diz uma coisa, como fica a situação do PMDB no governo? Porque o PMDB até emitiu uma nota dizendo que era um rompimento pessoal do Cunha. Só que o vice-presidente Michel Temer até disse na semana passada, em Nova York, em Washington, que o PMDB pode deixar o governo um dia qualquer, principalmente a partir de 2018, já que pretende ter candidato próprio à presidência da República. É uma senha, não é uma senha? O PMDB está com o governo até segunda ordem? Acho que para entender isso, é preciso olhar o contexto. O PMDB já falou no passado que quer ter candidato próprio. O próprio Temer já disse isso em momentos melhores da relação entre o PMDB e o governo do PT. Já falou isso em outras horas. Só que, claro, falar disso agora com uma presidente tremendamente impopular, ameaçada de impeachment por duas frentes, numa crise de relacionamento com o Congresso brutal, isso tem outro significado. Eu não acho que é uma senha necessariamente de que o rompimento vai acontecer amanhã, mas talvez seja um indicativo de que mesmo que o PMDB ainda caminhe com o governo até próximo das eleições de 2018, é difícil imaginar que essa é uma parceria que vai se prolongar para além disso. Ou seja, que todo mundo ali se deu conta que o prazo de validade já venceu, que não há muito como esticar isso para além disso, que o ciclo se cumpre. E que aí, consequentemente, é o caso de começar a pensar em novas estratégias. Agora, como o contexto é muito ruim para o governo, é talvez uma senha de que o governo precisa ficar precavido e que é melhor cultivar mais essa relação com o PMDB para o futuro próximo. Para aquilo que vai acontecer, não até 2018, mas para aquilo que vai acontecer esse ano, em votações importantes no Congresso, ainda em votações importantes que deverão ocorrer ano que vem, tem uma lei orçamentária que precisa ser aprovada, é preciso levar em consideração como é que o ajuste fiscal vai ser conduzido pelos próximos anos, a presidente vai vetar algumas das medidas equivocadas do ponto de vista fiscal, que o Congresso decidiu, é preciso negociar para que esses vetos não sejam derrubados, enfim, e ela não tem apenas um adversário, um inimigo, hoje pode-se assim dizer, na Câmara, ela tem um também no Senado, não é à toa que Renan Calheiros... É possível reconstruir essa ponte com o Renan? É mais fácil, porque o governo sempre parece apostar mais no Renan do que no Eduardo Cunha, né? É, eu acho que Renan tem, primeiro, ele sempre fez um caminho de ida e vinda em vários momentos, né? Talvez com ele ainda haja alguma reconciliação possível, embora eu entenda que essa reconciliação com o Renan passe de alguma forma com algo que o governo não tem condições de entregar, que é isentá-lo das investigações da Lava Jato e daquilo que a Polícia Federal faz. Mas se o Renan não for denunciado, como alguns já aventam essa possibilidade, aí pode mudar, o jogo é outro. Aí o jogo é outro, inclusive porque Renan, afinal de contas, ainda teria interesse em ter uma boa relação com qualquer governo que fosse. E aí abandona o Eduardo Cunha? Talvez nem precise abandonar, talvez o Eduardo Cunha seja colhido pelos acontecimentos. Se isso acontecer, o Renan pode se manter solidário à Cunha do ponto de vista da retórica e seguir a sua vida. Agora, Cláudio, muitos analistas falam em crise institucional no país, principalmente depois desse rompimento do Eduardo Cunha com o governo, com a presidente Dilma Rousseff. A seu ver, existe essa crise ou é um agravamento da crise política? Não existe crise institucional no Brasil. Existe crise no Brasil. Defina crise institucional. Então, vamos lá. Vamos por partes. Vamos definir crise, né? Vamos à aula. Existe uma crise econômica. Os indicadores da economia mostram. Não preciso entrar em maiores detalhes sobre isso. Economia em recessão, balanço de pagamentos prejudicado, embora agora com a desvalorização comece a melhorar um pouquinho, déficit fiscal, dívida pública aumentando, juros altos, inflação acima da meta. Tudo isso mostra claramente desemprego começando a aumentar. Tudo isso é um cenário de crise econômica. Ok. Existe uma crise política. Existe uma crise política que está presente em tudo aquilo que a gente falou agora. Quer dizer, os presidentes das duas casas do Congresso se desentendendo com a chefe do executivo, a chefe do executivo sob ameaça de impeachment, as ruas com uma movimentação muito forte contra o governo e uma presidente com menos de 10% de aprovação em qualquer pesquisa que você faça. Isso é uma crise política. Só que aí o ponto. Crise institucional? A questão é, as instituições estão, de um lado, produzindo essa crise. Por que produzindo? Porque, afinal de contas, é a Polícia Federal funcionando que gera a Lava Jato, que gera a crise para o governo. É o Ministério Público funcionando que leva a acusação sobre políticos importantes a mandados de busca que também são aprovados por uma outra instituição que está funcionando, que é o Judiciário, e que fazem com que os políticos fiquem enlouquecidos e queiram que o governo faça as instituições não funcionarem adequadamente, ou seja, não os investiguem, não os acuse e não os julguem. Ou seja, é justamente porque as instituições estão funcionando que crise acontece. E é por isso que eu falei que... E que todo mundo é vítima, tanto o governo como a oposição, todo mundo, o presidente da Câmara, todo mundo, indistintamente, talvez, pela primeira vez. E de vários partidos. De vários partidos. E executivos. Do governo e de oposição e de executivos. Está todo mundo envolvido. Mas por quê? Porque as instituições estão funcionando. Então, esse é um lado. Segundo, essa crise pode quebrar as instituições? Eu acho que não. Eu resumiria isso numa ideia, só para tornar claro o que eu estou querendo dizer. Instituições são feitas para processar crises. Elas não são feitas para acabar por causa das crises. Então, é normal que haja crise e as instituições lidem com elas. E se elas são fortes, a crise chega uma hora que vai passar, vai acabar? Elas vão sobreviver, inclusive serão o próprio caminho de solução da crise. Um impeachment, uma cassação de mandato de um deputado envolvido com problemas ou de um senador envolvido com problemas, o judiciário condenando essas pessoas e elas cumprindo as penas a que forem condenadas, tudo isso é funcionamento de uma instituição que pode resultar da crise que hoje nós vivemos. As pessoas estão confundindo a crise da conjuntura com a crise das próprias estruturas. A crise do relacionamento momentâneo com a crise de algo que o tempo vai passar e essas instituições vão continuar lá. Agora, é claro que em algumas situações que eu acho que não é o que nós estamos vivendo, a crise política e eventualmente também econômica é tão profunda que ela começa a ultrapassar a capacidade que as próprias instituições têm de processar a crise. E por isso fala-se em impeachment? E aí você pode ter, não, aí pode-se falar em ruptura institucional, que foi o que a gente teve em 64. Havia uma crise de relacionamento? Mas a gente não está perto disso. Está muito longe. Inclusive porque ninguém está aí apostando que a via autoritária, tirando meia dúzia de malucos que vão lá e pedem intervenção militar, mas ninguém está apostando efetivamente que a quebra da democracia é a saída para os problemas. As pessoas querem que os problemas sejam resolvidos dentro da democracia. O impeachment, independente de qualquer outra coisa, é uma instituição da democracia. Ele pode ser aprovado ou não ser aprovado. Alguém tem direito de propor o impeachment. E aí as estruturas institucionais que estão lá postas vão avaliar se essa proposta de impeachment faz sentido ou não faz e vão votar e ela pode ser aprovada ou rejeitada. Então vamos lá, vamos falar a gente... Isso é instituição funcionando, não há crise institucional nenhum. Vamos falar de impeachment, Cláudio Couto. A presidente Dilma acusou uma certa oposição de golpista. Na convenção do PSDB, o senador Aécio Neves disse que o governo da presidente Dilma Rousseff pode não chegar a 2018. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o PSDB tem que estar pronto para assumir o que vem pela frente. Esse discurso, antes de uma decisão de qualquer órgão jurídico ou político, é golpista? Olha, propor impeachment por si só não é golpe. Eu entendo que essa visão de que há um golpe em curso e de que o discurso da oposição é golpista, você deve menos à situação deste momento e mais à situação que nós vivemos logo depois da eleição. Quando você não tinha, de fato, nenhum elemento efetivo e logo depois da eleição, antes até da posse, já tinha a gente na oposição inconformada com a derrota eleitoral e falando em impeachment da presidente. Até porque foi muito estreita, então houve primeiro aquele negócio de recontar os votos, vamos às urnas. Isso é uma ótima lembrança, essa coisa da recontagem dos votos, sem nenhuma, nenhuma, nenhum indício de fraude, nenhum indício de fraude, isso é golpismo. Isso é golpismo. Ah, mas teve uma urna lá que botaram fogo. Uma urna, em quantas urnas no país? Quantos milhares de urnas? Milhares, milhares. É claro que pode acontecer de um maluco chegar lá e botar fogo na urna, de um cara pegar e jogar a urna no chão. Agora, isso não afeta o resultado da eleição. Mas você disse que naquela época, no começo do segundo mandato, não havia elementos. Você acha que hoje há elementos políticos e jurídicos, há base jurídica e política para um pedido de impeachment? Eu acho que hoje é plausível que alguém argumente em favor do impeachment com base em algumas coisas que apareceram. Primeira delas, a lei de responsabilidade fiscal que não teria sido respeitada por conta das pedaladas. Aí você tem, se houve uma violação da lei de responsabilidade, o nome já diz, pode ter havido um crime de responsabilidade. E aí a presidente pode ser imputada com base nisso. Eu entendo que aí existe algo a se argumentar. E aí se vai ser ou não vai ser fundamentado, até o governo acho que tem um argumento muito bom contra isso, que é dizer o seguinte, o que nós fizemos é a mesma coisa que foi feita anteriormente por nosso governo e por outros governos em contas que o TCU aprovou. Então se o TCU disse ao aprovar essas contas anteriores com os mesmos procedimentos isto é legal, ao nós fazermos isso nós estamos simplesmente seguindo a orientação do TCU. Se o TCU mudou de ideia é ok, ele tem que mudar daqui para frente, ele não pode nos punir por algo que nós fizemos acreditando que aquela era a conduta correta. Mas então baseado nessa argumentação do governo isso acabou de enfraquecer essa tese do impeachment. O que eu estou dizendo é... O presidente sofreu um impedimento por uma rejeição das suas contas é plausível? Quer dizer, não é uma pena muito severa para um crime menos severo? Eu acho que é plausível. Eu não quero dizer que necessariamente seja correto. Por que eu estou querendo dizer que é plausível mas não necessariamente é correto? Porque é a interpretação do caso concreto que vai dizer se faz sentido aquilo ali. E é por isso que eu disse é plausível dizer que um governo que viola a lei seja imputado em crime de responsabilidade? É. Mas se na realidade aquilo não era considerado violação de lei até o ano anterior pelo próprio órgão que agora diz que houve uma violação isso é uma coisa que tem que ser discutida de maneira mais ponderada. Mas aí vai ser discutido no âmbito político porque se as contas forem rejeitadas e chegar ao Congresso que vai ser uma decisão política. Que o Congresso vai fazer e tem que ser política por quê? Porque impeachment é uma coisa muito grave e aí o Congresso tem que avaliar não apenas se o governo violou ou não as contas que aí é o primeiro capítulo da história. Mas ele tem que olhar também o seguinte se ele violou e a gente derrubar esse governo por causa da violação que consequências isso traz para o funcionamento das instituições? Quais consequências? Olha, pode começar a gerar um discreto achar que impeachment é uma coisa que você usa quando o governo é mal avaliado o que não é. Abre um precedente perigoso? Pode abrir e é essa avaliação que o Congresso tem que fazer se pode ou não abrir ou se ao contrário se ao impedir a presidente por conta da violação o Congresso ao contrário está dando um sinal de que na realidade isso é mostrar que lei aqui é para ser respeitada. Veja, eu estou abrindo não é que eu estou fugindo da resposta é que eu entendo que existem várias respostas possíveis a depender o que? De uma análise mais criteriosa da situação na medida em que houver todas as evidências postas. O que eu dizia é não havia qualquer elemento desse tipo logo depois da eleição do ano passado ou sequer no Congresso do governo. Eles foram surgindo. Agora só para a gente terminar esse bloco Cláudio a outra hipótese que é do impeachment via Tribunal Superior Eleitoral. Se for achar tem aquela ação do PSDB de abuso de poder econômico e político e principalmente tem a delação na Lava Jato do Ricardo Pessoa dono da UTC dizendo que doou 7 milhões e meio de reais ao governo de propina da PNB sob achar que basicamente é o que o governo nega obviamente e essa possibilidade o que te parece? Olha, eu acho que essa também é plausível num certo sentido acho que a coisa mais complicada é aquela história dos carteiros e tal do uso dos correios que foi a primeira coisas desse tipo que realmente a depender do que conseguisse mostrar nesse caso pode ser realmente um fator complicado mas acho que enfim alguém pode mostrar que foi um abuso pontual que não contou necessariamente com a participação do comitê de campanha tudo vai depender de como isso foi encaminhado outra coisa são as doações aí eu acho que a gente entra num lamassal e por que que entra num lamassal? Porque a rigor as mesmas empresas que doaram para a campanha da presidente Dilma doaram para a campanha de governadores da oposição as mesmas empresas é possível fazer essa distinção e que tem obras também com os governos estaduais já não pode esquecer não é só Petrobras então por que aqui a doação é resultado de achar e aqui a doação não é resultado de achar porque aqui a doação é resultado de pagamento de propina por uma via supostamente ilegal e aqui não aqui a doação é limpinha e cheirosa Porque a Lava Jato investiga a Petrobras e não essas outras Pois é entendeu e aí eu acho que é insustentável alegar que isso é motivo para impeachment Como está hoje você então por enquanto acha que o impeachment quer dizer pode acontecer mas nenhum são argumentos plausíveis mas nenhum definitivo Exatamente eu acho que são argumentos plausíveis para iniciar uma discussão e um eventual um eventual julgamento do caso mas não são argumentos necessariamente corretos e é isso só o processo que vai mostrar Cláudio vou pedir licença mais um minutinho a gente vai para um rápido intervalo voltamos já Olá estamos de volta com cientista político da Fundação Getúlio Vargas Cláudio Pouto Cláudio por que mesmo nesse cenário de crise política aguda a oposição não consegue assumir o protagonismo Olha acho que primeiro porque ela encontrou um concorrente que é o Eduardo Cunha segundo porque ela está muito dividida a gente está falando de uma oposição que tem pelo menos três possíveis candidatos presidenciais para 2018 Aécio Alckmin e Serra de novo Serra não desiste nunca não né e consequentemente cada um deles tem a sua estratégia um aposta no impeachment imediato da presidente para poder concorrer né antes dos dois anos do seu mandato que é o Aécio que tem o recall do ano passado aproveitando o recall aproveitando a votação boa que obteve né o que perdeu por menor diferença etc e tal o segundo tem o mandato de governador a cumprir que é o Alckmin né e ele provavelmente pretende chegar perto do encerramento do seu mandato só se desincompatibilizar para as eleições 2018 e para isso portanto interessa mais desgastar o governo até então né e foi ele a rigor que entregou o grande caminhão de votos que o Aécio recebeu né o Aécio perdeu no seu estado e perdeu inclusive na eleição do seu sucessor ao governo do estado né e o Alckmin ganhou sobejamente em São Paulo então mesmo com crise hídrica ganhou no primeiro turno de lavada eu achava que o caminhão de votos do Alckmin podia virar um carro-pipe não virou né pelo menos até agora e encher todos os reservatórios exatamente então ele tem chance e o Serra é sempre persistente e tem aí tido uma postura tem feito um mandato no Senado de muito muita visibilidade fazendo propostas importantes né entrando no debate sobre ganho de questões mas quem tem chance realmente em quem você apostaria desses três votos eu acho que os dois primeiros eu acho que o Serra quer mas querer é diferente de poder né e os outros dois na realidade são os dois nomes importantes um pelo recall porque foi o candidato mais bem votado do PSDB desde Fernando Henrique a presidência da república e o segundo porque foi ele que inclusive ajudou essa votação do Aécio tem um governo que é bem avaliado na maior parte do tempo tanto que se reelegeu com muita facilidade né e consequente e governa o estado mais populoso do país o estado mais rico qual deles tem mais sustentação mais base política mais força olha hoje me parece mais preparado para o cargo bem aí é uma outra discussão né mas eu diria que o que tem mais sustentação hoje é Alckmin por conta da sua situação de um governador num estado em que ele tem boa avaliação e que foi o grande responsável pela votação do PSDB no ano passado na eleição presidencial e quem é o mais preparado eu acho que eles são equivalentes eu não vejo diferença entre eles vamos falar de Lava Jato rapidamente Cláudia eu estava vindo para cá eu vi o seguinte adesivo num carro nunca tinha visto é assim Lava Jato hashtag eu acredito achei ótimo Lava Jato porque as pessoas pensam assim mesmo a Lava Jato é um divisor de águas na história política recente do Brasil pela primeira vez corruptores presos atingindo como a gente falou indistintamente políticos diferentes partidos olha talvez seja mais um sintoma de que não temos crise institucional quando as pessoas acreditam que uma investigação conduzida pelo Ministério Público pela Polícia Federal e com a atuação do Judiciário é alguma coisa em que se deve acreditar é porque talvez elas acreditem que algumas instituições estão funcionando adequadamente nunca funcionaram tão bem não funcionaram tão bem acho que o Mensalão já deu uma demonstração disso mas nós temos uma no Cravo e uma na Ferradura o Mensalão do PT funcionou bem e o do PSDB não então é preciso ir com calma parece que alguns são mais julgados a gente precisaria de mais um programa para discutir isso tudo mas há riscos na Lava Jato de excessos nas delações premiadas nas prisões para forçar delações como acusam alguns advogados ou mesmo nesse justiçamento nesse sem justiçamento que você vê nas redes sociais claramente na sociedade olha eu acho que há riscos inclusive uma coisa que é realmente complicada na Lava Jato é essa situação de muitas vezes você manter alguém preso para pelo desgaste emocional forçar essa pessoa a falar alguma coisa não é por quê? porque a delação premiada é uma coisa que deve ser utilizada em virtude de um risco de condenação você pode ser condenado porque eu vou te acusar desse crime para você não ser condenado eu quero a sua colaboração se você colaborar e realmente isso for uma colaboração efetiva você vai ser aliviado agora eu só te solto se você disser alguma coisa isso é muito complicado a delação premiada não pode ser utilizada dessa maneira mesmo porque e se aquela pessoa depois foi inocentada significa o que? significa que na realidade ela delatou simplesmente para não ser presa ilegalmente é esse o grande risco acho que esse é o fio de navalha que tem que se tomar cuidado para não ultrapassar porque senão você tem uma coisa que é para cumprir a lei e desrespeita a lei Cláudio o ex-presidente Lula falou recentemente fez uma crítica a ele a presidente Dilma ao PT disse que o PT está abaixo do volume morto e ele e a presidente Dilma estão no volume morto depois disse que o PT também perdeu precisa recuperar o projeto o partido está mais preocupado com cargos e verbas ele tem razão? o PT se deixou confundir ou se perdeu nesse projeto de poder? eu acho que sim acho que ele está correto na sua análise o PT inclusive deixou de fazer e já faz tempo que deixou de fazer uma autocrítica desde o Mensalão não fez autocrítica não reconheceu seus problemas teve um tesoureiro preso daqui a pouco teve o segundo tesoureiro preso com acusações severas pode ser que depois não se mostre nada contra ele mas abriu o flanco para isso e ao abrir o flanco acabou no fim das contas se legitimando em relação à sociedade assumiu sempre uma postura olímpica de que o problema não era o PT o problema era a mídia golpista o problema era a oposição o problema era o Joaquim Barbosa os vazamentos seletivos o inferno são os outros e nós aqui não temos que rever nada nós fizemos tudo certo e ninguém mais conseguia aceitar isso ou seja essa falta de autocrítica do PT me parece que contribuiu para o PT estar abaixo do volume morto no caso do Lula ele é vítima desse processo afinal de contas ele é profundamente identificado com o PT mas ele é vítima ou parte desse processo? vítima no sentido de que ele também sofre com a falta de autocrítica do PT ele é parte desse processo ele não fez o partido fazer autocrítica ele próprio não fez autocrítica devida e foi ele que indicou a presidente Dilma para sucedê-lo e a presidente Dilma é de uma profunda incapacidade política ela não é alguém que sabe se relacionar com o Congresso ela não é alguém que sabe coordenar um governo ela é na minha leitura muito mais uma militante do que uma política e qual a diferença? o político é alguém que sabe estabelecer soluções de compromisso que lidera e não apenas manda e ela está muito mais preocupada em mandar do que propriamente em liderar nesse sentido como é que você vê o governo Dilma Rousseff pelo menos esses próximos quatro anos retrocesso, avanço, estagnação? eu vejo nos próximos quatro anos eu acho que o primeiro foi retrocesso retrocesso e os próximos quatro anos estagnação eu acho que na realidade estagnação talvez a melhor palavra seria recuperação mas acho que o início apenas de uma recuperação em função do estrago que foi feito durante o primeiro mandato e o Congresso atual? com uma pauta mais conservadora uma reforma política que também foi votada recentemente que eu não sei se melhora ou pior o sistema eu acho que piora aliás eu sempre tive muitos pés atrás com essa coisa de reforma política todo mundo clamando por uma reforma política sem saber exatamente o que isso quer dizer reforma toda reforma pode significar coisas diferentes eu posso fazer uma reforma e derrubar quatro paredes na minha casa posso fazer uma reforma e construir mais oito paredes o resultado vai ser exatamente o inverso e eu entendo que quando se clamar por uma reforma política sem ter um objeto determinado se abria risco de qualquer coisa ser feita inclusive isso que foi aprovado na Câmara ainda felizmente não passou no Senado que foi o que? uma série de medidas que na verdade são úteis apenas para os políticos como classe profissional e não para os cidadãos mas ninguém pode dizer que não se fez a reforma política pelo menos se começou a fazer só que é uma droga piora o que já era ruim eu acho que esse é o grande equívoco e essa Câmara evidentemente é talvez o legislativo mais conservador e o legislativo também mais contrário a uma série de progressos do ponto de vista civilizatório do ponto de vista de direitos humanos do ponto de vista da própria democracia de penal de estatuto do desarmamento todas essas coisas a gente está regredindo cristofobia alguns temas do arco da velha a gente está regredindo décadas na agenda não quer dizer que essas coisas vão realmente ser efetivadas porque elas felizmente ainda não foram aprovadas mas elas estão em pauta mas elas estão em pauta quer dizer um congresso que mais pautou temas regressivos nas últimas duas ou três décadas Cláudia esse distanciamento entre o presidente ex-presidente Lula e a presidente Dilma tem alguns críticos alguns analistas que veem nisso uma tentativa do Lula abandonar sua criatura e viabilizar a candidatura para 2018 tem até uma teoria conspiratória em Brasília que diz que ele gostaria até do impeachment dela para que ele pudesse voltar como salvador da pátria em 2018 você acha que é possível abandonar a criatura assim no meio do você acha que essa é uma leitura correta faz sentido dizer que o Lula quer mesmo de fato abandonar Dilma e com isso viabilizar o nome dele eu acho que é uma leitura simplista por quê? porque o presidente o ex-presidente Lula ele certamente sabe que não dá para puramente abandonar e o fracasso da Dilma será o fracasso dele então o que ele precisa apostar eles estão ligados mesmo que ele possa estar eu acho que isso talvez reflita melhor a situação profundamente descontente com o governo da presidente Dilma que ele indicou arrependido talvez? ah eu não tenho dúvida de que ele deve estar arrependido isso eu poderia apostar que ele deve estar arrependido de ter indicado a ela alguém que a meu ver não é talhada para o cargo alguém que tem um outro perfil é uma pessoa com uma longa trajetória política mas jamais como uma líder política e sempre como uma militante eu acho que esse foi o grande erro talvez na escolha que ele fez para a sua sucessão Cláudio só para terminar a gente tem o nosso pinga-fogo mas antes rapidamente queria passar por alguns cenários para 2018 quer dizer que pela primeira vez o PMDB deve de fato ter um candidato ao cargo como a gente vinha dizendo desde 94 a última vez foi em 94 com o Orestes como será a corrida presidencial com o PMDB como ator político independente ao PT e ao PSDB com pelo menos três partidos fortes na disputa precisa ver se ele vai conseguir ter esse candidato hoje eu acho que ele tem alguns nomes possíveis o prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes por conta aí de uma prefeitura que fez uma série de intervenções importantes na cidade dependendo das reprindas mas hoje ele já está sendo mal avaliado na cidade então isso pode ele comprometer de repente não é candidato o outro nome por coisas que eu mencionei no começo seria Eduardo Cunha quer dizer o nome conservador de um PMDB que se tornaria um partido conservador a gente não sabe se ele resiste até lá esse é outro ponto pode ser que ele seja Eduardo Cunha o breve e se for não vai ser candidato em 2018 então eu ainda não aposto que o PMDB vai ter candidato em 2018 acho que ele tem mais condições hoje do que teve no passado e mesmo o Quercia cá entre nós foi um candidato presidencial mas que foi um tiro na água foi um candidato com desempenho medíocre na eleição as pesquisas já apontam que o Lula perderia para os candidatos tucanos hoje no segundo turno você acha que ele está politicamente morto ou ele tem fôlego para voltar em 2018? não, eu não acho que ele está morto mas eu entendo que o PT enfrenta realmente uma situação dificílima hoje no país de modo que eu acredito que o PT vai ter provavelmente nas eleições do ano que vem para prefeituras uma reversão do ganho de prefeituras que ele veio tendo nas três últimas eleições o PT é um partido que cresceu eleição após eleição ele deve ter um retrocesso na próxima isso vai dar o tom para 2018 isso dá o tom ou seja o PT está muito mal avaliado se o governo terminar mal avaliado mesmo o Lula sendo um presidente que tem uma lembrança muito positiva de uma série de eleitores ele vai ser cobrado por isso nas urnas e é aí que eu acho que o cenário é realmente muito difícil para ele mas morto eu não diria que ele está não pode reviver pode depende do andamento das coisas Cláudio vamos terminar então com o nosso pinga-fogo aqui eu falo o nome de alguém tem uma palavra e você responde com uma frase curta Sérgio Moro impetuoso Rodrigo Janot firme Renan Calheiros arrancando os cabelos Eduardo Cunha intempestivo e irascível Michel Temer cauteloso Aécio Neves sedento Geraldo Alckmin Geraldo Alckmin um matuto que olha para o horizonte Fernando Henrique Cardoso o ponto de equilíbrio dentro do PSDB Lula um gênio político que cometeu equívocos graves Dilma alguém que é uma militante e não uma política Cláudio muito obrigada por esse bate-papo de uma hora foi bom poder fazer pelo menos acho que essa análise do preço balanço do primeiro semestre de governo Dilma que não é muito auspicioso mas enfim vamos seguir em frente ver o que reserva o segundo esperemos que as coisas melhoram você volta aqui então no final do ano para a gente fazer nosso segundo balanço combinado obrigada Cláudio e olha o É Notícia volta na semana que vem você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site o Saber das Notícias pelo Twitter os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo obrigada pela sua audiência uma boa noite uma ótima semana para você